Ele botou a mão ali e começou a se arrepender e começava a gritar Cadê meu pau? Cadê meu pau? A partir daí eu fiz uma música Não! Roubaram meu pau! Capado! Canália! Não! Roubaram meu pau! Destroço! Estrago! Não! Roubaram meu pau! Castrado! Canália! Catastrofe! O pesadelo só começou Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau? Maravilha, Rogério! Que maravilha!